Aqui, nessa igreja episcopal, aliás, igreja congregacional, é essa bandeira aqui que tudo indica que deve ser a bandeira gay, a bandeira dos gays, parece. Uma igreja que está aqui estendida a bandeira da libertação dos gays. Bem, pessoal, estamos aqui diante de uma igreja congregacional, não sei se o ano dela aqui é 1831, está marcando, mas o que me chama a atenção aqui, nessa igreja episcopal, aliás, igreja congregacional, é essa bandeira aqui que tudo indica que deve ser a bandeira gay, a bandeira dos gays, parece. Uma igreja que está aqui estendida a bandeira da libertação dos gays, dizendo que é uma igreja integracionista, pelo jeito. Então, essa é a situação de muitas igrejas aqui nos Estados Unidos. elas aderiram, né, esse tipo de comportamento, né, praticamente menosprezando o que as escrituras dizem sobre o assunto. Me chamou a atenção, então eu parei aqui, para, eu nem sei que cidade que é essa aqui, mas, me chamou a atenção e eu parei aqui, de frente dessa igreja congregacional, né, primeira igreja congregacional. Não, 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 não. Eu, 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 eu